O carro encontrado na mata pode ser mais uma pista por onde Lázaro Barbosa de Souza teria passado. O veículo encontrado completamente queimado foi guinchado e a polícia civil fez a perícia. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública explicou que ainda não é possível afirmar se o automóvel foi usado pelo fugitivo. Outro material que vai ser periciado é este lençol encontrado sujo em um local que Lázaro pode ter utilizado como abrigo. No início da tarde desta terça-feira, equipes da Rotam concentraram as buscas no limite entre Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, mais precisamente no bairro Cidade Eclética. Havia informação de que Lázaro teria passado pelo Rio dos Macacos e depois Rio das Areias e poderia estar na região. A área não faz parte do perímetro delimitado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e a pasta não confirma essa informação. O secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda, não tem mais dado a entrevista coletiva aos jornalistas para esclarecer os detalhes da operação. Por meio de nota, a assessoria de imprensa diz que o trabalho continua. A última aparição de Lázaro foi na quinta-feira e este foi o 14º dia de buscas ao criminoso. O ministro da Justiça, Anderson Torres, falou sobre as buscas a Lázaro aqui na região de Cocalzinho. Ele participou do lançamento do programa Área de Segurança Pública na Cidade Estrutural. Disse que a Força Nacional, que chegou a ser cogitada na operação, estaria disponível. Nós estamos à disposição do governo do Distrito Federal e do governo do Estado de Goiás. Eles estão à frente dos trabalhos, é difícil para a gente se envolver. A Polícia Federal já está dando apoio, a Polícia Rodoviária Federal também. E como eu disse, nós estamos à disposição. Quem está à frente ali da cena de teatro de operações é quem pode dizer o que precisa e o que não precisa e nós estamos à disposição. No mesmo evento, o secretário de Segurança do Distrito Federal comentou a atuação conjunta das polícias de Goiás e do DF nas buscas. Eu estou em contato com o secretário Rodney todos os dias, nos falamos pelo menos duas vezes por dia, né? E a Secretaria de Segurança Pública do DF, as forças de segurança, continuam aí apoiando as ações por lá. Esse apoio, na verdade, ele é prestado de acordo com a demanda que vem do planejamento operacional, que como eu disse, está a cargo da Secretaria de Goiás. E as forças de segurança estão à disposição para a gente possa continuar apoiando. Hoje nós atuamos lá com equipes especializadas. Então temos homens do BOP, temos homens da DOE, os nossos cães também do BP Cães e dois helicópteros, um da Polícia Militar e outro da Polícia Civil, atuando na área.